A CIDADE NO BRASIL A aeroporto de São Gonçalo do Amarante entra oficialmente em operação. A aeroporto internacional governador Aloysio Alves recebeu 500 milhões de reais em investimentos e é a nova porta de entrada para o Rio Grande do Norte. E uma campanha quer mostrar para o mundo que o Brasil está preparado para receber bem a Copa e os turistas internacionais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem de hoje até quarta-feira, dia 11, para fazer a inscrição pela internet. Para o segundo semestre deste ano, vão ser oferecidas 115 mil bolsas de estudos parciais e integrais em 943 instituições particulares de educação superior. Serão ofertadas vagas em mais de 22 mil cursos. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Enem e ter tirado no mínimo 450 pontos. Para mais detalhes, basta acessar a página do ProUni na internet. E começou hoje o prazo de matrícula dos estudantes convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 24 de junho, com matrículas nos dias 27 e 30 deste mês e também 1º e 2º de julho. Esta segunda edição do SISU teve recorde de inscritos, com mais de 1 milhão e 200 mil candidatos. O sistema oferece 51 mil vagas em 1.400 cursos de instituições de educação superior federais e estaduais. Contagem regressiva para a Copa do Mundo. E de olho na segurança durante o Mundial, começou a funcionar em Brasília o Centro de Cooperação Internacional, que vai reunir policiais do mundo todo. Cada país enviou em média sete policiais para atuar junto com a Polícia Federal durante a Copa do Mundo. Ao todo, são 205 representantes de 37 países, 31 de seleções classificadas para disputar o Mundial com o Brasil e outras seis nações convidadas para cooperar na segurança dos jogos, além de agências internacionais como o Interpol. Parte dessas equipes vai viajar com o time do país de origem para colaborar com a Polícia Brasileira nos estádios durante as partidas. Vai ser um trabalho de inteligência, já que os estrangeiros não vão andar armados. Eles não têm poder de polícia, não podem andar armados, porém foi permitido que eles utilizassem uniformes para que sejam facilmente identificados pelas suas próprias torcidas. Os demais integrantes das delegações vão ficar fixos aqui no Centro de Cooperação Internacional, na sede da Polícia Federal em Brasília. Nessa sala, os policiais estrangeiros vão poder acompanhar em tempo real, por aqueles telões, o movimento nos estádios e também os deslocamentos de cada seleção. O coronel William Santos veio da Colômbia e pretende acompanhar de perto a seleção e a torcida do seu país. A Polícia Nacional de Colômbia estará com eles para poder resolver todos os problemas, as necessidades e as perguntas que sejam necessárias para que tenham uma muito boa estadia e segurança aqui no país do Brasil. Para evitar atos violentos nos estádios ou crimes como a exploração sexual cometida por estrangeiros, a Polícia Federal também conta com uma lista no Sistema Nacional de Pessoas Procuradas e Impedidas de Frequentar o país. Só a Argentina enviou uma relação com mais de 2 mil torcedores com histórico de violência. É um trabalho preventivo visando justamente evitar algum tipo de problema mais grave nos estádios, principalmente com essas pessoas que já têm essa tendência a atos violentos. O governo investiu 20 milhões de reais no Centro de Cooperação Internacional, que também vai funcionar depois da Copa. O nosso centro foi construído aqui em Brasília, ele foi implantado aqui nas instalações da Polícia Federal para atender o Centro de Cooperação Policial Internacional e depois fica como legado para a Polícia Federal para as áreas de inteligência e tecnologia da informação. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, entrou em operação oficialmente nesta segunda-feira. O novo aeroporto vai ter capacidade de atender até 2 milhões de passageiros por ano. O aeroporto internacional governador Aloysio Alves é a nova porta de entrada para quem chega no Rio Grande do Norte para a Copa do Mundo e para fazer turismo. Ele foi construído no município de São Gonçalo do Amarante, a 13 quilômetros de Natal, e desde o último dia 31 de maio funcionava em fase de teste. Com a inauguração oficial nesta segunda-feira, substitui o antigo terminal Augusto Severo e passa a operar todos os voos comerciais para o estado, além do transporte de carga. Em nove dias de funcionamento, o aeroporto operou 500 voos, a maior parte deles aqui mesmo dentro do Brasil e três rotas internacionais ligando o Rio Grande do Norte à Lisboa, em Portugal. A capacidade atual do terminal é de 2 milhões de passageiros por ano, número que pode chegar a mais de 6 milhões de passageiros até 2024. Para suportar esta demanda, o aeroporto recebeu 500 milhões de reais em investimentos. Os recursos vieram da iniciativa privada, do mesmo grupo argentino que administra o aeroporto de Brasília e vai controlar o terminal de São Gonçalo do Amarante pelos próximos 28 anos. As obras começaram em março de 2012. O terminal de passageiros tem mais de 40 mil metros quadrados. O público pode ser atendido em 42 balcões de check-in e em seis quiosques eletrônicos. A sala de embarque dá acesso a até oito aeronaves ao mesmo tempo, além de dez posições remotas. Seis esteiras de bagagens, também eletrônicas, ainda agilizam a restituição das malas. O público aprovou o novo aeroporto. Acho super moderno, está muito bonito, bem confortável. Gostei bastante. O ministro da Secretaria de Aviação Civil defendeu que os novos aeroportos brasileiros vão ficar como legado para a população e estão prontos para a Copa do Mundo. Três dias do Mundial, eu te garanto que a estrutura dos aeroportos do Brasil está preparada para atender a demanda da Copa. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que reserva 20% das vagas de concursos públicos federais a candidatos negros e pardos. A lei vai ter validade de 10 anos. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Olha, os negros são mais da metade da população brasileira, mas nos últimos 10 anos, menos de um terço das pessoas que entraram no serviço público são negras. Esta lei, que reserva uma de cada cinco vagas para candidatos que se declaram negros ou pardos, quer reduzir esta diferença. Para disputar as vagas pelas cotas raciais, o candidato precisa se declarar negro ou pardo quando faz a inscrição no concurso público. Eles vão fazer as mesmas provas que os outros candidatos, aqueles que disputam as vagas pela chamada ampla concorrência. O sistema de cotas raciais deve ser aplicado a todos os concursos públicos que ofereçam três vagas ou mais para cargos na administração pública federal, em empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pela União, também fundações e autarquias. A presidenta Dilma Rousseff disse que a nova lei vai tornar a representação racial no serviço público mais parecida com a composição da população brasileira. A sanção desta lei representa uma vitória na luta que nós travamos contra a discriminação racial com ações de política afirmativa. A partir de agora, então, 20% das vagas nos concursos públicos do Poder Executivo Federal estão reservadas aos negros. Iniciamos com esta lei a mudança na composição racial dos servidores da administração pública federal para torná-la representativa da composição da população brasileira. É um caminho e isso é apenas o início. Esperamos também que esta lei sirva de exemplo para a adoção de medidas similares nos demais poderes e entes federados e nas empresas e organizações privadas. Bem, a lei que foi sancionada nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff entre em vigor assim que for publicada e vai valer, como você disse, Renata, por 10 anos. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. E a presidenta Dilma Rousseff disse hoje pelo Twitter que conversou com o governador do Paraná, Beto Richa, sobre as chuvas que atingiram o Estado neste fim de semana. A presidenta Dilma disse que o governo federal vai dar todo o apoio necessário para ajudar no resgate e no acolhimento dos desabrigados. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil foram ao Paraná para definir as ações de apoio do governo federal. Segundo a Defesa Civil do Estado, 79 municípios já decretaram estado de emergência e nove pessoas morreram. Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou em Belo Horizonte o Centro de Operações, com câmeras espalhadas pela cidade para acompanhar tudo em tempo real. Na capital mineira, a presidenta Dilma aproveitou para conhecer a estação do sistema de ônibus rápido da capital, o BRT. As telas mostram imagens captadas por câmeras espalhadas pelos pontos mais movimentados da cidade de Belo Horizonte. 95 funcionários de diversos órgãos da prefeitura vão trabalhar aqui e fazer o acompanhamento em tempo real de vários serviços, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Limpeza Urbana, Defesa Civil, Polícia Militar e do novo Sistema de Transporte em Implementação em Belo Horizonte, o BRT, que opera com ônibus articulados e que circulam em faixas exclusivas. A presidenta Dilma conheceu o trabalho do Centro de Operações. Fiquei impressionada com o Centro de Operações e que hoje está sendo inaugurado. Tem uma central de controle de trânsito à altura do que é hoje e que será ainda mais amanhã BH. Até o fim do ano vai passar de mil o número de câmeras de monitoramento espalhadas por toda a cidade de Belo Horizonte. O investimento para a criação do centro foi de 30 milhões e 600 mil reais, 30 milhões de financiamento do governo federal. A integração vai fazer com que a resposta de um incidente ou um evento que ocorra na cidade que envolva mais de um ator, mais de um prestador de serviço, aqui imediatamente o gerente da sala já vai dizer qual é a ação e o que cada órgão tem que fazer naquele momento. Então isso é um ganho de produtividade imediato para a cidade, para o cidadão na cidade que vai ter sua necessidade atendida com mais eficiência e eficácia. A presidenta Dilma também visitou a estação do BRT de Belo Horizonte, chamado de MUV. O sistema de ônibus rápido também faz parte do PAC e recebeu mais de 380 milhões em financiamento federal por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano, o Pró-Transporte. O que nós queremos garantir é que as pessoas, no dia a dia, na ida para o trabalho, na ida para a escola, para o lazer, tenham a opção de um transporte rápido, seguro e eficiente. Durante esta cerimônia, o Ministério da Saúde entregou 19 ambulâncias que vão reforçar o atendimento do SAMU em Minas Gerais. Também foram anunciados investimentos de mais de 6 milhões de reais para ações de combate às drogas e mais de 67 milhões para redes de urgência e emergência no Estado. E também neste fim de semana, no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma fábrica de semicondutores, um sistema de alta tecnologia para a fabricação de computadores, tablets e celulares. A fábrica fica dentro do campus da Universidade Privada Unisinos e conta com cerca de 10 mil metros quadrados de área construída e mais de 7 mil metros de sala limpa, um espaço de alta tecnologia necessário à montagem dos chips. A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações que já estão em funcionamento desde abril. Nós sabemos que para ter um projeto de inovação consistente é necessário que haja esta relação, principalmente quando se trata de área de inovação, entre empresas privadas, geradores de tecnologia, muitas vezes internacionais, institutos tecnológicos e científicos de universidades e todos os incentivos que é possível se construir através de políticas de governo. Aqui nesta fábrica serão montadas as plataformas dos circuitos microeletrônicos, ou seja, a parte física dos chips, processo chamado de encapsulamento. A expectativa da empresa é que no auge da capacidade sejam produzidos até 360 milhões de chips por ano. A produção vai abastecer a indústria de smartphones, tablets, computadores e outros eletrônicos com tecnologia de ponta. A empresa vai ajudar o Brasil a reduzir a importação de semicondutores, o segundo produto da área de elétricos e eletrônicos que o país mais compra de fora e tem demanda crescente. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, o valor das importações chegou a 1 bilhão e 800 milhões de dólares, um aumento de 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Desde 2007, o Brasil conta com um programa de incentivo fiscal às indústrias do setor, o PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, que elimina impostos na compra de equipamentos. A gente é competitivo dentro de um ambiente realista de competição e completamente suportado financeiramente também pelos projetos do PADIS, desculpa, da FINEP, que nos ajudam muito. E ainda no fim de semana, em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras de um viaduto que fica próximo ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A obra, que complementa a Avenida Pinheiro Borda, tem 250 metros e um trecho possui cabos de aço suspensos para segurar a pista. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, mais de 46 mil veículos circulam por dia nesta região. E o viaduto vai melhorar o trânsito local. A iluminação vai ser feita com lâmpadas de LED que reduzem o consumo de energia elétrica e dispensam o uso de postes. O viaduto é uma das obras de mobilidade urbana que vão melhorar o tráfego de veículos na capital gaúcha. A obra vai fazer a ligação da Zona Sul e do centro de Porto Alegre ao estádio Beira Rio, que vai sediar cinco jogos da Copa do Mundo de 2014. O projeto inclui ainda a duplicação de duas avenidas, a Padre Cacique e a Edivaldo Pereira Paiva. De acordo com o Ministério das Cidades, esta obra, ao lado do Rio Guaíba, integra o projeto viário para permitir a implantação do BRT, que é o veículo leve sobre pneus. A faixa exclusiva para os ônibus e a construção do viaduto vão custar ao todo 119 milhões e 200 mil reais. Essas obras, elas têm um alcance muito maior. Elas servem para a Copa porque vai facilitar o trânsito, mas elas são, sobretudo, para o povo de Porto Alegre. E nesta segunda-feira, no programa Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff falou sobre o programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, que completa 10 anos. Quase 80 milhões de brasileiros já receberam de graça tratamento odontológico por meio do Sistema Único de Saúde. Em todo o país, já são mais de mil centros de especialidades odontológicas e 23 mil equipes de saúde bucal. Nós investimos 7 bilhões de reais no Brasil Sorridente. No ano passado, foram 1 bilhão e 280 milhões de reais. Em 2014, está previsto um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Esses recursos estão garantindo os cuidados de saúde para que milhões de brasileiras e brasileiros possam sorrir sem esconder a boca. Em 10 anos de programa, mais de 2 milhões de brasileiros receberam próteses, incluindo dentaduras, pontes fixas e móveis, por meio do programa. O material é produzido em laboratórios regionais, credenciados pelo Ministério da Saúde. E para levar atendimento a quem mora em áreas rurais ou locais distantes, as equipes do Brasil Sorridente contam com 185 consultórios móveis. No ano passado, o programa entregou 471 mil próteses dentárias. Para este ano, a meta é atingir a marca de 500 mil próteses. Os serviços incluem também tratamentos de maior complexidade, cirurgias, tratamentos de canal, gengiva e até diagnóstico de câncer de boca. O Brasil Sorridente integra nossa política geral de redução das desigualdades. Antes, somente quem podia pagar tinha acesso a um tratamento dentário. Agora, com o Brasil Sorridente, estamos oferecendo tratamento dentário de qualidade e de graça. Nos centros de especialidade do Brasil Sorridente, nos postos de saúde e nas unidades odontológicas. Muita gente que nem passava na porta de um dentista está finalmente cuidando da sua saúde bucal. Foi inaugurado hoje o Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. De lá, vamos falar ao vivo com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Hoje o dia foi para receber a imprensa aqui no Centro Aberto de Mídia, que é um espaço oferecido aos jornalistas credenciados e não credenciados da FIFA para a produção não só de reportagens esportivas, mas também sobre assuntos como saúde, educação, infraestrutura. Tudo isso com informações sobre o que tem sido feito pelo governo brasileiro para a Copa do Mundo. Confira mais detalhes com Isabela Azevedo. O lugar, forte de Copacabana. O momento, início da Copa do Mundo. O credenciamento já começou. Jornalistas de várias partes do planeta são esperados para utilizar as instalações do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, que recebeu investimentos do governo federal. O local tem mais de 600 metros quadrados, onde os repórteres vão transmitir matérias via satélite, usar as mesas de trabalho, a internet e as cabines de áudio. O centro vai funcionar todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, e o credenciamento pode ser feito em qualquer momento do torneio. Além do Centro Aberto de Mídia aqui do Rio de Janeiro, as outras 11 cidades-sede também montaram estruturas para receber os jornalistas estrangeiros e brasileiros. Só que no Cam do Rio, mais de 2 mil profissionais de imprensa já se credenciaram para utilizar esse espaço. Um bom lugar físico e bom equipamento para se lidar com o ambiente climatizado, muito bem climatizado. Eu acho que isso tudo contribui para o melhor trabalho do jornalista. Eu acho que está de parabéns. Nesta segunda-feira, os ministros Aldo Rebelo do Esporte, Thomas Trauman da Comunicação Social e Marta Suplicy da Cultura, darão as boas-vindas aos jornalistas. O ministro Thomas Trauman explicou que no CAM, os repórteres vão acompanhar entrevistas coletivas concedidas por fontes do governo federal e do governo local. Nós já temos programadas 15 entrevistas coletivas com ministros, além de outras autoridades do governo federal. Essa é a ideia nossa, é oferecer as condições para que vocês tenham aqui, as condições de trabalho para que fora de campo e dentro de campo vocês possam produzir o melhor possível. A ministra Marta Suplicy destacou que a Copa do Mundo vai ser uma oportunidade de divulgar melhor a cultura brasileira. Para nós, essa Copa é um momento de mostrar uma imagem além do samba e além do carnaval. As atrações incluem diferentes linguagens como música, teatro, gastronomia, dança, audiovisual. E nós vamos fazer uma itinerância entre os estados. O ministro Aldo Rebelo lembrou que o Mundial é o momento de fortalecer a imagem do Brasil perante o mundo. O evento apenas oferece uma bela plataforma, um belo cenário e uma grande visibilidade para o Brasil. Para aquilo que o Brasil tem de positivo e de bom, tem uma grande economia. Hoje somos a sétima economia do mundo. Nós somos um país que, dentro das nossas deficiências, das nossas desigualdades, mais promoveu distribuição de renda em todo o mundo. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, confirmou a presença da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Copa nesta quinta-feira, que acontece lá na Arena Corinthians, em São Paulo. E amanhã, às 11 horas, aqui no Centro Aberto de Mídia, vai ser realizada uma entrevista sobre o planejamento da segurança do país durante o Mundial. A TV NBR transmite a coletiva ao vivo. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Bom trabalho para vocês. E você vai conhecer agora como Salvador, uma das cidades-sede da Copa, está se preparando para o Mundial. A capital baiana é considerada um centro da cultura afro-brasileira e conta com o maior número de negros do país. A ideia é mostrar ao mundo uma Copa sem racismo. Salvador, primeira capital do país, terra que se confunde com a própria história do Brasil. Seleções de oito países já estão confirmadas para disputar os jogos na primeira fase do Mundial, aqui na capital baiana. E o espetáculo dos gramados promete colocar um temperinho a mais na hospitalidade e alegria, marcas registradas dos soteropolitanos. E o sorriso já aparece fácil no rosto de quem vive por aqui e encontrou na Copa uma chance de se qualificar ainda mais. Jáqueline recebe turistas estrangeiros no Memorial Beata Irmã Dulce. O Memorial funciona como museu recebendo turistas. Então surgiu a necessidade de falar inglês. Pelo menos para se entender e se comunicar. Salvador é a capital com o maior número de matrículas do Pronatec, que oferece cursos técnicos e de aperfeiçoamento profissional em diversas áreas. Cerca de 12 mil inscritos. É na Fonte Nova que a bola vai rolar para as seis partidas do Mundial. Foram dois anos e meio de obras que empregaram 10 mil trabalhadores. E o conceito de arena traz uma novidade. Abre espaço para shows, eventos e outros negócios. Tudo num só lugar. A capacidade é para 50 mil pessoas. Para a Copa, foram instalados mais 5 mil lugares provisórios. A reconstrução do estádio custou 690 milhões de reais. O empréstimo do governo federal para a obra foi de 323 milhões. A Copa do Mundo, ela precisa ser observada em tudo o que significou para a sua preparação, os 30 dias de jogos, mas sobretudo o que vai ficar depois que os jogos passarem. O que o transporte fica, o aeroporto requalificado fica, o porto fica. O Pelourinho é um ponto que não pode faltar no roteiro de quem visita Salvador. O local já serviu para castigo de escravos no período colonial e foi o principal bairro residencial da aristocracia da cidade. Hoje representa a efervescência cultural da Bahia. O som mal começa a ecoar pelas vielas do Pelourinho e dezenas de turistas já estão aglomerados. Os adolescentes são alunos da escola Lodum, onde tem informação sobre cidadania e cultura afro. O grupo vai participar da cerimônia de abertura do Mundial em São Paulo. Essas crianças e adolescentes passaram por um processo interessante. Eles deixaram de ser só crianças e meninos para serem cidadãos. Cidadãos com ciência da sua negritude, da sua origem, da sua cultura e da riqueza que é isso. Essa Copa das Copas é também a Copa contra o Racismo. Nós podemos utilizar e vamos utilizar esse momento como um espaço de promover interações entre diversas culturas, entre diversos tipos humanos, porque a promoção de interação é uma das armas mais importantes no combate ao racismo. Quem já conheceu, não pensa duas vezes. Faz logo o convite. Venha para Salvador. Venga, Salvador. Venga, Salvador, Bahia. Valeu a pena. Vem, Salvador. É, e uma campanha quer mostrar para o mundo que o Brasil está preparado para receber bem a Copa e os turistas estrangeiros. Como todo brasileiro, eu nasci apaixonado por futebol. Eu vi a seleção ganhar. Eu vi a seleção perder. Mas eu nunca deixei de torcer. Nem te pedi para um dia a Copa ser aqui. E não é que alguém me ouviu? Eu vi o Brasil inteiro se preparando para a festa. Eu vi gente chegando do mundo inteiro. Teve gente que até aprendeu a falar outra língua. Ah, eu vi um monte de obras também. E agora que esse momento chegou, eu que não vou ficar de fora. Porque para mim, essa Copa vai ser a melhor de todas. Essa é a nossa Copa. Essa é a Copa das Copas. Essa é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E a gente termina com imagens do Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro, que foi inaugurado nesta segunda-feira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.